Olá, gurias! Tudo bem? Tô aqui pra gravar um vídeo que foi muito, muito, muito pedido lá no meu Instagram. Inclusive, se você ainda não me segue, tá perdendo tempo, me segue lá no Insta, que tem muita informação bacana sobre viagem por lá também. Vocês pediram demais, demais, demais pra eu gravar. Quanto custa viajar para Natal no Rio Grande do Norte? Eu e o meu noivo viajamos para Natal agora em novembro de 2020 e ficamos uma semana lá, gente. Sete dias. Quanto custa viajar para Natal? Quanto custa conhecer o Nordeste? É acessível? Não é? Quanto tempo de planejamento antes? Tudo isso eu vou contar pra vocês. Então, desde já, não saia desse vídeo sem se inscrever no canal pra você continuar conferindo os outros vídeos que eu vou postar aqui, também sobre viagem e sobre outros assuntos que eu abordo aqui no canal. Bom, gente, eu comprei as passagens no final de agosto porque eu quis presentear o meu noivo com as passagens de Natal e a gente viajou no dia 4 a 11 de novembro. Então, a gente teve aí uns dois meses e pouquinho de planejamento. E eu achei que as passagens estavam num valor ok, por isso que eu comprei e o meu noivo também sempre, sempre quis conhecer Natal. Então, a primeira coisa que eu fiz foi comprar as passagens de avião. Eu moro no Espírito Santo, então eu saí de Vitória para Natal. É claro que se você sair de outro lugar, de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, qualquer lugar, vai ser diferente o valor, tá bom? Então, eu comprei saindo de Vitória, Espírito Santo, indo pra Natal. Eu paguei R$774,00 por pessoa. No final, eu vou somar tudo pra vocês, então eu não vou ficar somando agora no vídeo pra gente não se perder, mas no final eu vou somar tudo que a gente gastou e falar pra vocês, combinado? Então, primeiro de tudo, a gente precisava de passagens, né? E foi esse valor que eu gastei por pessoa, já incluso taxa de embarque, aquelas coisas tudo que tem que pagar quando você viaja, né? Porque uma coisa é o valor da passagem, outra coisa é as taxas que eles cobram infinitas, né? Mas R$774,00 já era com o combo todo. Eu e o meu noivo, eu e o Bruno, a gente ficou na casa de amigos lá em Natal. Então, nós não tivemos gasto de hospedagem. Mas eu trouxe pra vocês mais ou menos uma ideia do que eu ficaria de um lugar que eu alugaria pra ficar em Natal, caso você não tenha a sorte de ter amigos em Natal, assim como nós temos amigos lá. Então, eu vou deixar pra vocês aqui, ó, essas fotos. Esse apartamento é um apartamento de Airbnb. Inclusive, eu vou deixar o meu link aqui embaixo. É só você se cadastrar no Airbnb. E aí, se você se cadastrar com o meu link, você já me dá uma grande ajuda aí. E vocês também ganham desconto na primeira locação. A Airbnb nada mais é do que aluguel de apartamentos, ou quartos, ou casas, ou até quartos de hotel. Dentro do aplicativo Airbnb, ele fica até mais barato, tá bom? Então, esse apartamento que eu escolhi pra mostrar pra vocês, ele fica mais ou menos na faixa de R$93,00 por dia, tá? Então, R$93,00 por dia, nós ficamos sete dias. E aí, inclusive, já vou pegar a minha colinha aqui, porque não é fácil, né? Lembra tudo de cabeça. E aí, tem mais taxa de limpeza, taxa de serviço, como eu falei. Sempre tem taxa de tudo. E aí, a hospedagem pra duas pessoas, no caso, ficou... Ficaria, nesse caso aqui, R$857,00, né? R$857,00. Como eu falei, eu e o Bruno não ficamos em apartamento, mas esse seria um apartamento que eu alugaria se eu precisasse ficar hospedada em algum lugar. Eu não fico hospedada em hotel, porque é sempre muito caro. Então, a gente sempre procura apartamentos do Airbnb, porque eu acho que é um valor bem mais acessível. E, por pessoa, esse valor ficaria em R$428,00. Se a gente fosse alugar aí e dividir as despesas, então, daria R$428,00 por pessoa. Viajar em casal, isso é uma informação importante, viajar em casal é sempre muito mais barato. Por quê? Porque quando você aluga um apartamento no Airbnb, por exemplo, não muda nada se você está em uma pessoa ou se você está em duas pessoas. Então, o valor do apartamento ficaria em R$857,00, caso a gente fosse ficar nesse apartamento. E eu teria que pagar mesmo se eu fosse sozinha, entenderam? Então, sempre que você viaja com uma pessoa contigo, fica muito mais barato. Por exemplo, se você for num restaurante, um prato para duas pessoas é sempre mais barato do que um prato individual para uma pessoa só, sabe? É Uber, outra coisa. Você pega um Uber, você tem que pagar a viagem, independente se for uma pessoa no carro, se for duas, ou se for três, ou se for quatro. O valor é a viagem inteira, independente das pessoas. Então, quando você vai em casal, como foi o meu caso com o Bruno, é mais barato você viajar em casal, porque você acaba dividindo os gastos e tem coisas que você tem que pagar o valor cheio, assim como o apartamento, assim como o Uber, e não importa em quantas pessoas você está. Então, eu estou colocando os valores aqui para vocês por pessoa para vocês terem uma ideia do quanto gasta cada um. Mas lembrando que é sempre mais barato viajar em casal. Ou arruma uma amiga, um amigo, um parente, leva a mãe, leva alguém para Natal para a viagem ficar um pouco mais barata para você aí. Outra coisa, o Uber, eu não usei Uber, porque tínhamos amigos lá e eles têm carro, então a gente fez tudo de carro. Então, não coloquei Uber também aqui nos nossos gastos, mas eu fiz uma estimativa de que se você fosse pegar Uber do aeroporto, para o aeroporto ele fica um pouquinho longe, fica coisa de uma hora, mais ou menos, de Natal mesmo, fica em Parnamirim, o nome da cidade do aeroporto. Então, você pega um Uber no aeroporto, tem que ir até Natal. O bairro que eu aconselho vocês ficarem no apartamento é em Ponta Negra, porque é o centro, assim, é onde tudo acontece lá em Natal. Então, se vocês forem alugar um apartamento, alguma coisa assim, fica em Ponta Negra, tá bom? E aí eu coloquei aqui, gente, uma média de 200 reais de Uber para a viagem toda. Por quê? Porque você só vai usar o Uber para você ir do aeroporto para a sua casa e de casa para restaurante ou para onde você quiser, porque os passeios que você fecha com agência, eles te pegam em casa, ou no apartamento, ou no hotel, ou onde você estiver, e te deixam em casa também. Então, você não usa Uber para ir para os passeios. Isso já está incluso no transfer que você paga e que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas eu coloquei uma média aí de 200 reais de Uber durante a viagem para você fazer esses translados aí de aeroporto, restaurante, coisas assim. Alimentação, gente, é muito variado. Depende aonde você quer comer, depende que experiências você quer ter, depende se você se contenta em comprar um pão com margarina no mercado e jantar um pão com margarina e com café, ou se você quer conhecer bons restaurantes, se você quer conhecer a culinária típica nordestina. Então, assim, tudo depende. Eu coloquei aqui, em média, 100 reais por dia, por pessoa. Meu Deus! Dá para gastar muito menos. Mas, como eu falei, depende da experiência gastronômica que você quer ter na viagem. Dá para gastar 500 reais comendo sozinho. Dá! Eu dou um jeito fácil. Mas, assim, eu coloquei uma média, tá bom, gente? De um valor em que, ah, um dia tu quer ir num restaurante, outro dia tu come em casa. Assim como aconteceu conosco, com a nossa viagem. Tinha dias que a gente ia num restaurante e que a gente gastava 200 e poucos reais em uma refeição por casal, tá bom? Então, assim, gastando 250 reais em uma refeição num casal. Mas é óbvio que a gente não fazia isso todo dia. No outro dia, a gente pedia uma pizza e comia em casa. No outro dia, a gente pedia um lanchinho ou fazia um pão, sabe? Então, assim, é uma viagem em que depende do que você quer fazer, do que você tem oportunidade de fazer. Ah, Tami, eu não vou ter dinheiro nem um dia para ir em restaurante. Não tem problema. Tua viagem não vai ser menor ou inferior por causa disso. Você apenas não vai conhecer alguns restaurantes e que tem restaurante bom nesse lugar, pelo amor de Deus. Eu até anotei o nome de alguns que a gente foi para indicar para vocês. Eu coloquei uma média de 100 reais por pessoa, mas se você for em casal, lembra que eu falei que fica mais barato? Eu acho que uns 150 reais por dia por casal, vocês passam super de boa indo em restaurante legal, sim. Claro que não todo dia, não todas as noites jantando nos melhores restaurantes, mas dando aquela equilibrada, tá bom, gente? Vou falar o nome de alguns restaurantes que a gente foi e que a gente gostou muito, tá bom? A gente foi no Barra Vento, fomos no Camarões, no Varandinha e no Mangai. Esses foram alguns restaurantes que a gente foi em Natal, tá bom, gente? Fica aí algumas dicas de restaurantes que a gente foi e gostou demais. Agora, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês dos passeios que a gente fez na viagem, tá bom? Da agência que a gente fechou, dos passeios extras que fizemos também, tanto em Natal quanto em Pipa. Então, agora a gente vai focar um pouquinho na parte de passeios e entretenimento que fizemos. Mas a gente fez parceria, sim, fizemos parceria com todos os passeios em Natal. Então, todos os arrobas que eu deixarei aqui embaixo foram os parceiros que nós fizemos os passeios, foram as experiências que a gente teve e eu indico, assim, todos, de coração para vocês, indico todos esses parceiros porque foram pessoas que nos trataram super bem com profissionalismo, com pontualidade. Então, assim, eu realmente estou indicando porque deu tudo certo, a gente foi, a gente experimentou e foi incrível, tá bom, gente? Então, os arrobas que eu vou deixar aqui, procurem no Insta se vocês forem, falem, ah, eu vim pelo vídeo da Tami, a Tami indicou vocês porque vocês não têm noção, gente, eles são realmente incríveis. incríveis. Não tenho nem do que reclamar de cada um porque realmente muito profissionais, muito preparados para tudo. Então, realmente, os passeios valeram, assim, muito a pena. O primeiro passeio que a gente fez foi com a Paraseio Natal, tá bom, gente? Que é aquele negócio de voar em cima do mar com uma lancha puxada por uma corda. Vocês viram, né? Vou deixar uma foto para vocês. e também tem todos os vídeos do canal aqui com todos os passeios que a gente fez. Então, se você ainda não viu, é só voltar os vídeos aqui que tá tudo no ar, gente. Então, a gente viajou de Paraseio e aí tem duas opções. Você pode ir só na lancha. Por exemplo, ah, o teu marido quer voar mas você não quer porque você tem medo que era o que tava acontecendo comigo. Eu tava com medo de voar então eu não ia. Depois eu fui. Então, se você quiser ir só na lancha custa R$60,00. Se você quiser voar mesmo no brinquedo, né? No Paraseio custa R$200,00. Então, esse foi o primeiro passeio que a gente foi logo no primeiro dia pela manhã que a gente fez. E aí, depois disso a gente fez umas fotos incríveis, maravilhosas com o Bruno e com o Anderson. Uma parceria incrível que a gente fez com eles dois. Na verdade, o Bruno clicou as fotos o Anderson editou. Vou deixar uma foto aqui pra vocês também. E foi assim maravilhoso essa sessão de fotos. Então, toda vez que eu viajo eu gosto de ter uma sessão de fotos naquele lugar pra lembrar daquele lugar de uma forma mais especial com um olhar mais profissional. Então, a gente fez eu e o Bruno uma sessão de fotos lá. E claro, a gente vai casar então também meio que serviu de fotos pré-casamento, sabe? E foi maravilhoso. Uma tarde super divertida que tivemos com o Bruno. E eu recomendo super vocês fazerem umas fotos legais na praia aquela vibes Natal, Nordeste. Gente, eu amei. Assim, é algo que com certeza vai ficar pro resto da vida. Agora, falando de passeios que vai o dia todo, né? Nós fechamos nossos três principais passeios, gente, em Natal com a Natalmares. E como eu falei pra vocês e repito eles são excepcionais de um profissionalismo assim, incrível. De verdade, gente. De verdade mesmo. Eu indico de boca cheia o pessoal da Natalmares. Eles são excepcionais, super profissionais, pontuais. Então, assim, ó. Tô tirando meu chapéu dez vezes pro pessoal da Natalmares. De verdade. Eles são incríveis. E o primeiro passeio que a gente fez com eles, gente, foi o mergulho em Maracajáú, no Parrachos de Maracajáú. Então, eles passam te buscar em casa. Nesse dia, nós estávamos em três pessoas. Eu, o Bruno e a Axa, que era a nossa amiga. E aí, a gente fechou o passeio com eles. Eles passam nos buscar em casa. E aí, o transfer mais o passeio até o Parrachos de Maracajáú custa cento e quinze reais por pessoa, tá, gente? E aí, você pode ir lá. Daí, tem colete salva-vidas. Aí, o que que tá incluso? Aqueles óculos pra você mergulhar? Essas coisas assim, tá incluso. O que que não está incluso nesse cento e dez reais que a gente também fez em parceria com a Natalmares foi o cilindro, o mergulho com o cilindro. Ele custa cento e dez reais por pessoa. E o passeio de Cibobi, que também foi maravilhoso. Também fechamos parceria incrível com o pessoal do Aquajete. Mais um Insta pra eu deixar aqui pra vocês pra, assim, eles são o único lugar e único passeio de Cibobi no Brasil, gente. O único lugar que tem Cibobi no Brasil é em Maracajau com o pessoal da Aquajete. Então, passeamos também e custa cento e vinte reais o passeio do carrinho. E, literalmente, é um carro porque é um Porsche, gente. Vocês acreditam que aquele brinquedo é um Porsche? Um Porsche, de verdade, um carro. então custa cento e vinte reais. Então, você pode escolher só passear lá nos parrachos mesmo, ficar ali mergulhando com o óculos e tal. Ou você pode também fazer o mergulho com o cilindro, que foi o que eu e o Bruno também fizemos. E você também pode passear de Cibobi, que é o carrinho que mergulha e ele vai, assim, te leva pra um monte de lugar. Aí você pode mergulhar, ver os peixinhos. É simplesmente incrível, gente. Eu não tenho nem o que falar. Foi, nossa, foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, foi aquele mar de Maracajou. De verdade, não vai pra Natal e não vai em Maracajou, por favor. E aí, gente, nós fomos na sexta, então, nesse passeio de Maracajou e esses foram os valores, então, que eu passei pra vocês. No sábado de manhã, a gente foi pra Pipa. Pipa fica mais ou menos uma hora e quarenta de carro de Natal, tá bom? Então, você pega o carro em Natal, anda uma hora e quarenta, chega em Pipa. Se você não tiver um carro, como a gente tinha, você pode ir de ônibus, tem em média dez horários de saída da rodoviária de Natal até Pipa, então, você pode pegar um ônibus e a passagem custa em média dez reais apenas. E aí, de ônibus, demora uma média de duas horas a viagem, então, você pode sair bem cedinho e dormir lá e voltar no outro dia. Ou, gente, o pessoal da Natalmares, eles também fazem o passeio pra Pipa bate-volta. Então, você sai bem de manhãzinha, vai pra Pipa, conhece Pipa, aproveita a Pipa e volta pra dormir no seu apartamento. Então, não necessariamente você precisa passar dois dias lá como a gente fez, tá bom? tem opção realmente de vocês irem pra Pipa e voltarem fazer um bate-volta também, é super válido, tá bom? Vamos lá, gente, então, a gente foi pra Pipa de carro, a gente foi no sábado de manhã pra voltar no domingo à noite, a gente quis ficar dois dias em Pipa. Lá em Pipa, a gente pegou um Airbnb, como eu falei pra vocês, a gente sempre pega um apartamento porque é mais barato do que hotel, e nesse Airbnb, eu não vou deixar o link pra vocês da casa que a gente ficou porque eu não aconselho, bem sinceramente, eu sou muito sincera, o que é bom, eu falo que é bom, o que é ruim, eu falo que é ruim. A gente chegou em Pipa, um super calor, tinha só ar-condicionado no quarto do casal, no outro quarto que estávamos, eu e o Bruno só tinha um ventilador que não ventilava nada, então a gente quase morreu sufocado, tivemos que dormir na sala pra dormir com a porta do quarto com o ar-condicionado ligado pra dar uma refrescada na casa, a gente chegou lá, não tinha toalha de banho, não tinha roupa de cama, não tinha nada dessas coisas assim, quem que leva roupa de cama numa viagem que você vai de avião, não faz sentido. E aí a gente ligou pro cara e tal, o anfitrião foi lá e conseguiu quebrar um galho pra gente, conseguiu as toalhas, conseguiu coberta e tal, mas assim, a gente passou um perrengue, então assim, eu não vou indicar pra vocês porque não é um lugar que a gente ficaria de novo, tá bom? Foi 300 reais uma diária, é um chalé que a gente ficou, então é 300 reais e foi pra 4 pessoas os 300 reais, então estávamos em casal, ficou 150 reais por casal ou 75 reais por pessoa no caso. Então isso aí a gente, né, gastou pra ficar em pipa, né, que foi no Airbnb que a gente pegou lá, 75 reais por pessoa pra ficar uma noite nesse chalé que nem valeu a pena. Quando a gente chegou em pipa, a gente fez um passeio gastronômico de catamarã com o pessoal do Aventureiros Passeio de Barco, eles são os queridos, gente, eu amei esse passeio, foi simplesmente maravilhoso, vou deixar pra vocês o Insta deles também e aí eu vou falar pra vocês o que que está incluso no passeio, tá bom, gente? Eles têm dois passeios, eles têm um passeio que é o de lancha, que é um passeio mais curto, se eu não me engano é de apenas uma hora o passeio, uma ou duas horas o passeio de lancha, não me recordo, porque a gente não fez o de lancha, nós fizemos o de catamarã, mas tem as duas opções, tá bom? O de catamarã, ele passa pela Praia do Centro, Baía dos Golfinhos, Praia do Madeiro, Praia de Cacimbinhas, Praia do Giz, Lagoa de Guaraíras e Georgino Avelino e tem duas paradas pra banho, tá bom, gente? Também está incluso no passeio de catamarã, almoço, petisco, brusqueta, espeto de peixe, camarão, frango, arroz, saladas, frutas e caipirinha e sucos também estava incluso, o que não estava incluso era refrigerante e caso você quisesse a sua caipirinha com um outro tipo de bebida e tal, você podia escolher, mas também não estava incluso, mas caipirinha, água, suco estava incluso também. Tudo isso, gente, é um passeio de cinco horas por todas essas praias que eu falei pra vocês, com tudo isso incluso, almoço, petisco, suco, caipira, tudo isso incluso por 250 reais por pessoa, tá bom? e aí você tem que pegar o barco lá na Praia de Pipa, eles te passam a localização aonde que você encontra eles e aí você pega lá, eu mostrei nos vlogs, então se vocês quiserem assistam pra vocês terem uma ideia de como que foi o passeio de catamarã e ele é pra ver o pôr do sol, por isso que ele sai uma da tarde e volta às seis, porque lá anoitece cedo, então lá o pôr do sol é em média cinco e meia, por aí já é o pôr do sol lá em Natal. E aí a gente fez esse passeio e foi maravilhoso, a gente amou e assim, a gente passou a tarde toda em alto mar, aí você pode mergulhar, ah, é maravilhoso, tem duas paradas pra banho, foi muito gostoso, gente, tá tudo aí nos vídeos, vocês não tem noção o quanto foi gostoso fazer. Então esse foi o nosso passeio de sábado, no domingo a gente fez outro passeio que foi o passeio com a Pipa Aventura, também uns queridos, assim, a gente fez um arvorismo e tirolesa com eles, foi muito legal, eu nunca tinha feito arvorismo, nem tirolesa, então assim, eu adorei, foi uma experiência incrível, e o arvorismo e tirolesa custa cem reais por pessoa, tá bom, gente? Com o pessoal do Pipa Aventura, eles te pegam no hotel ou onde você estiver lá em Pipa, você faz o passeio, eles levam você de volta lá pro seu hotel. Então o mais legal dos passeios é que a maioria deles, fora o do barco, né, que é o do catamarã, eles te pegam em casa, então você não gasta com Uber, não precisa se locomover nem nada. Então o pessoal do Pipa Aventura pegou a gente em casa e devolveu a gente em casa. Depois do Pipa Aventura, a gente voltou pra casa e tal, tomou banho, se arrumou, fez o check-out lá do Airbnb e aí depois a gente foi para o Pipice, que é um restaurante muito legal, mostrei pra vocês nos vídeos também, mas aí o valor do Pipice eu já incluí no valor de alimentação porque a gente comeu, almoçou e ficou lá durante a tarde e no final da tarde a gente foi ver o pôr do sol no Mirante, lá em Pipa também, que isso já foi no domingo. Então antes de irmos embora no domingo, a gente foi no Sunset, que é assistir o pôr do sol do Mirante custa R$25,00 por pessoa. Então você tem que agendar, eu acho que é pelo site, na verdade não sei muita informação sobre isso porque quem agendou pra nós foi a nossa amiga AXA, mas dá um Google ali, Sunset Mirante Pipa, que aí você faz o teu, você compra até o teu ingresso já direto pelo site mesmo, na hora você só apresenta o seu voucher, é super prático e R$25,00 por pessoa é super baratinho. Aí fomos para segunda-feira, gente, olha só quanto passeio a gente já fez. Na segunda-feira a gente já estava em Natal de novo porque a gente voltou de Pipa no domingo à noite. E aí na segunda-feira, gente, nós fizemos o passeio de Buggy, que foi simplesmente maravilhoso. Eu juro, eu não sei escolher qual passeio foi melhor porque todos foram incríveis. Por isso que eu falei, gente, se eu estou indicando pra vocês os nossos parceiros, se eu estou indicando esses passeios pra vocês, foi porque eu amei. E o que não é pra indicar, eu não indico, assim como o Airbnb que deu furada. Eu vou ler pra vocês aqui sobre o passeio de Buggy, tá bom? O Buggy, gente, ele custa 400 reais o Buggy, tá bom? E cabe em 4 pessoas. Então se você for em casal e você quiser um Buggy só pra você, aí fica 200 reais por pessoa, né? Porque são só duas pessoas. Mas se você tiver, por exemplo, em casal e você quiser pagar só por pessoa, você pode dividir o Buggy com outro casal também que entra em contato com a Natal Mares e aí fica 100 reais por pessoa. Então o passeio de Buggy fica 100 reais por pessoa, mas se você quiser o Buggy exclusivo, fica 400 reais, que na verdade como nós estávamos em 4 pessoas, eu, o Bruno, a Aksa e o Ben, que era o nosso casal de amigos, acabou que ficou 100 reais por pessoa. Só que no passeio que você faz de Buggy, tem uma taxa que você passa de balsa, está tudo lá no vídeo, confere nos vídeos dos vlogs da viagem que vocês vão ver. Tem uma balsa que te leva em cima do rio, assim, de uma praia para outra praia. Essa balsa cobra uma taxa de 50 reais para você passar com o Buggy. Então é uma taxa que é cobrado extra, tá bom? Então, vamos supor que você pague sozinha, você vai pagar 100 reais do Buggy mais 12 reais e 50, que é a sua parte daquela taxa de 50 reais. Deu pra entender? 50 reais divididos em 4 pessoas, basicamente é isso. E aí, gente, eu vou falar pra vocês todos os lugares que o Buggy passa, tá bom? Ele passa por dunas de Genipabu, e nessas dunas de Genipabu você pode ver os dromedários, que é como se fossem os camelos, pra quem não sabe que é dromedário. Eu vi que tinha um casal passeando de dromedário, mas eu não sei se está aberto pra passeio, se é possível fazer, a gente não andou, sinceramente, eu tenho dó, não sei se eu teria coragem de andar, então assim, ouvi falar que estava fechado temporariamente, mas quando a gente chegou lá tinha um casal passeando de dromedários, então não sei dizer pra vocês se está funcionando ou não, porque é um passeio que a gente não quis fazer. aí depois que você vê os dromedários, você passa por essa balsa, balsa, falei, porque que eu falei antes? Balsa? Acho que é balsa, né? Balsa artesanal pelo rio Ceará Mirim, e aí tem um senhorzinho que leva você e o seu bug em cima da balsa, e aí você vai pra praia da Barra do Rio, Gransandu e Pitangui, é uns nomes meio diferentes, né? E Pitangui, e aí no meio das dunas de Pitangui, você encontra a Lagoa de Pitangui, e aí depois vocês vão pra dunas douradas, dunas de jacumã, e nessas dunas de jacumã, tem alguns brinquedos que vocês podem brincar, assim como eu fui, também tá no vídeo, que é o aerobunda, o esquibunda e o kamikaze, gente, me arrebentei no kamikaze, mas foi muito legal, eu adorei, foi muito bom, e custa 15 reais por pessoa, por brinquedo, então vamos supor que você queira ir uma vez em cada brinquedo, são três brinquedos, então dá 45 reais por pessoa, entenderam? É 15 reais por descida, por pessoa. Eu fui só no kamikaze, que foi o primeiro que eu fui, que é uma prancha que você desce assim, de boca na lagoa, literalmente, e a outra que eu fui é o aerobunda, que você senta numa cadeirinha e você desce assim, aí você cai na água, esses dois eu fui, o esquibunda, ele quebrou com uma menina antes, então assim, a menina tava descendo e a menina quebrou a prancha, então a gente acabou não podendo descer de esquibunda porque quebrou o brinquedo naquele dia, mas custa 15 reais por descida. E aí a gente finaliza o passeio na praia de Miriu, que é onde a gente faz uma parada pra banho, tem também um restaurante pra gente comer, é muito legal, o restaurante a Beira Mar que eu mostrei pra vocês, inclusive é o Miramar, ele é maravilhoso, restaurante incrível, super equipado, gigantesco, assim, amei gente, foi maravilhoso. E o passeio de bugue ele dura em média de 6 a 7 horas, tá? Eles passam te buscar de manhã, ali em média de umas 8 e meia, 8, 8 e meia da manhã, e aí, né, você faz todo esse passeio, você volta em média de umas 3, 4 da tarde, mais ou menos isso. E o nosso último dia de passeio foi a Rota dos Nativos, um passeio de 4 por 4, que foi, nossa, maravilhoso. Gente, é sério, quando eu digo que foi tudo maravilhoso, não é forçação de barra, não tô aqui querendo enganar ninguém, mas é porque foi realmente muito bom, todos os passeios. Então, gente, a Rota dos Nativos, que é o passeio de 4 por 4, ele vai pelo litoral sul e o bugue vai pelo litoral norte, essa é a diferença também, tá bom? O passeio de 4 por 4, ele custa 140 reais por pessoa, mas ele inclui algumas coisas, vou falar pra vocês. Ele passa pela Praia de Cotovelo, Piranji, Búzios, Tabatinga e Camurupim, são essas as praias que ele passa. Também tem as lagoas de Barreta, Alsacus, Fonte dos Desejos, Fonte da Juventude, Água Boa, Cacará e Arituba. Então, essas são as lagoas, porque se você procurar no YouTube, por exemplo, passeios pra fazer em Natal, ele vai te dar o nome dessas lagoas, então, às vezes você fala, ah, eu quero ir, por exemplo, um lugar que eu queria muito ir, em Piranji. Eu achei lindo, eu queria muito ir na praia, na lagoa de Piranji. Aí a gente viu que o passeio de 4x4 é o que te leva lá pra Piranji, entenderam? Por isso que eu estou falando, assim, o nome de todos os lugares que ele para, justamente pra que vocês conheçam, né? A duração do passeio, ele é em média de 10 horas. Ele é um passeio mais longo, a gente sai 8 da manhã de casa e volta 6, 7 da tarde, da noite já, né? porque a gente vê o pôr do sol lá das dunas. Então, assim, a gente espera o pôr do sol se pôr pra depois a gente voltar, tá bom? Então, por isso que ele é um passeio que ele demora um pouco mais. Esse passeio, gente, ele é de 6 a 7 lugares, tá? Então, você vai num carro 4x4 que se você tiver só você e mais uma pessoa, você junta com mais pessoas e vão num carro em 6 pessoas, por exemplo. O que que está incluso nesses 140 reais? Tá incluso uma mesa de frutas que eles servem, se eu não me engano, na Lagoa de Alcaçuz. Uma mesa de frutas delícia com abacaxi, com melancia, com melão. Nossa, maravilhoso! E também tá incluso o stand-up paddle, que é aquele brinquedo que você tenta ficar em cima da prancha e tal. Muito legal. Também tá incluso, eles têm um stand-up só deles, então assim, você pode usar. Claro que reveza com várias pessoas, né, normal, mas você não paga pra usar. E aí também tem o esquibunda que você pode fazer em uma dessas paradas, também está incluso. E aí vocês vão pro pôr do sol em cima da 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 duna, que é maravilhoso, gente. Foi assim, pra fechar com chave de ouro a nossa viagem, o nosso passeio, foi simplesmente maravilhoso, a gente amou de verdade, de coração, assim, foi uma viagem espetacular, que vai ficar pro resto das nossas vidas na lembrança, com certeza, e tomara que a gente não demore a voltar em Natal, porque assim, a gente amou demais, com certeza é um destino que a gente quer voltar o quanto antes. Nós ficamos sete dias, nós fomos numa quarta-feira, voltamos na outra quarta-feira, então foram seis dias de passeio, e parece que assim, não deu pra fazer tudo, ficou muita coisa pra trás, muita coisa que a gente gostaria de ter feito e não deu tempo. A cidade mesmo, de Natal, a gente praticamente não conheceu, porque a gente saía muito cedo pra fazer os passeios, voltava no final do dia, tomava um banho, se trocava, saía jantar, ou ficava em casa descansando, pra que no outro dia acordasse cedo de novo, então assim, é um lugar que você tem que ir pra aproveitar. Ah, Tami, eu quero ir pra ficar no hotel. Vai, mas eu não aconselho, porque assim, se é pra ficar no hotel, gente, você pode ficar em qualquer lugar, agora se você vai pra Natal, tem tanta atração, tanto lugar lindo, gente, você olha aquelas coisas assim, é inexplicável as coisas que tem em Natal, e é uma beleza muito natural, sabe, é tudo muito natureza, praia, lagoa, duna, então assim, não tem como duvidar da existência de Deus vendo um negócio daquele, de verdade, não pode ter sido feito por alguém além de Deus de tão lindo que é, os passeios, os lugares, as paisagens, tudo, e a água lá é super quentinha, tá, eu moro no Espírito Santo, então aqui a água é muito gelada, e lá é muito quentinha, gente, dá vontade de você entrar, não sair mais, de tão gostoso. Então esses foram os passeios que a gente fez, com os parceiros que a gente fez, e agora, gente, eu vou colocar pra vocês aqui os valores de tudo que a gente teria gastado nessa viagem, tá bom, gente? Então vamos lá, passagem, R$774,00 por pessoa, hospedagem, R$428,00, Uber, R$200,00, alimentação, R$100,00 por pessoa, sete dias, coloquei R$700,00, uma média, tá, voo de parazeio, R$200,00, passeio pra Maracajau, Maracajau, R$115,00, mergulho de cilindro, R$110,00, passeio de cibob, R$120,00, ônibus pra pipa, se você for de ônibus, R$10,00, Airbnb em pipa, R$75,00, passeio gastronômico, R$250,00, arvorismo e tirolesa, R$100,00, bug, R$112,00, que é o teu bug, mais a tua taxa, dos R$50,00, então, R$112,00, descer os brinquedos lá no bug, se a gente colocar uma vez cada brinquedo, dá R$45,00, e o passeio de 4x4, R$140,00, então, pra você fazer essa viagem que a gente fez, exatamente essa viagem, com todos esses passeios, com todos os lugares que a gente foi, do jeitinho que a gente fez, teria dado um valor de R$3.379,00 por pessoa, R$3.380,00, arredondando, R$3.380,00, pra você ter uma viagem top, de uma semana no Nordeste, a gente não gastou esse valor, porque não ficamos em hospedagem, em hotel, em Natal, e também nós fizemos as parcerias de passeios, então, nós não gastamos esse valor, mas, são os valores que custam, em baixa temporada, tenho que deixar isso muito claro pra vocês, esses valores, a gente pagaria, pagou, né, fora as coisas que a gente não fez, como a hospedagem, já expliquei pra vocês, mas esses valores, são agora de novembro, de 2020, se você for em alta temporada, se você for daqui dois anos, provavelmente, esse valor vai ter alterado, tá bom, gente? Isso é normal, a gente foi numa época, em que não é férias, a gente foi começo de novembro, então, não tinha feriado, não tinha nada, então, assim, a gente conseguiu aproveitar, muito, num preço, ok, porque, como eu falei, a gente acabou não pagando tudo isso, em razão das coisas que a gente não precisou pagar, né, então, o Uber, essas coisas todas, a gente acabou não usando, mas eu trouxe pra vocês uma ideia, porque, se não, eu ia chegar aqui no vídeo, e eu ia falar, ah, mas a gente não gastou com hotel, ah, mas a gente não gastou com Uber, ah, mas a gente não gastou com o passeio, tá, mas você gastou com o que, então, filha? Então, por isso que eu quis trazer os valores, de cada coisa, de quanto custa cada coisa, deu pra entender? Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, eu sei que ficou longo, mas, quando eu faço esses vídeos de viagem, eu gosto de falar tudo, 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 tudo pra vocês, porque senão, fica a informação faltando, vocês ficam perdidos, eu não gosto, eu gosto de produzir um conteúdo de qualidade, com todas as informações possíveis, tá bom, gente? Espero muito que tenham gostado, me siga no Instagram, dá like nesse vídeo, pra eu saber que você gostou, por favor, dá um like aí, pra me dar uma força, e me siga no Instagram, vou esperar você por lá, um super beijo, e até o próximo vídeo!